Bom dia, família linda e Cristo Jesus, Vinícius falando. Mais um devocional diário para você. Tema de hoje, está dando tudo errado? Faça de novo. E a passagem que eu queria partilhar está em Jeremias 36, versículos 1 e 2. Diz assim, No quarto ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias. Pegue um rolo e escreva nele todas as palavras que lhe falei a respeito de Israel, de Judá e de todas as outras nações, desde que comecei a falar a você durante o reinado de Josias até hoje. Gente, essa palavra é muito incrível. Mesmo estando na prisão, Jeremias ainda recebia profecias do Senhor e as registrava de acordo com Jeremias 36. Deus lhe dava uma mensagem e ele registrava em um pergaminho que era enrolado em um rolo. Então, um de seus servos vinha e levava a mensagem ao povo, uma vez que Jeremias estava incapacitado de ir pessoalmente. Nós vemos aqui que Deus não desiste diante de qualquer dificuldade. Ele sempre encontra outra maneira de realizar o trabalho. O povo daqueles dias não tinha computadores e impressoras, não tinham máquinas de escrever ou mesmo caneta esferográfica e blocos de papel. Portanto, imagine como era tedioso o trabalho de escrita deles. Tudo tinha de ser anotado com uma pena e tinta, em um rolo. Se fosse necessário mais de uma cópia, ela tinha que ser feita à mão a partir do original. Não tinha xerox. O que era um processo longo, cansativo e meticuloso. E Deus deu a Jeremias uma profecia sobre Israel e Judá, dizendo-lhe para registrá-la em um rolo. Jeremias chamou seu secretário, Baruch, que escreveu enquanto Jeremias ditava. E olha o que diz em Jeremias 36.4. Então Jeremias chamou Baruch, filho de Nerias, para que escrevesse no rolo, conforme Jeremias ditava, todas as palavras que o Senhor lhe havia falado. Quando o rei ouviu sobre o rolo, olha isso, ordenou que fosse levado ao palácio real e fosse lido para ele. Quando seu assistente, Jeúde, estava lendo, o rei retirou algumas colunas que haviam sido lidas, cortou-as do rolo com uma faca e depois as queimou no fogo. Olha o que diz em Jeremias 36.22.23. Isso aconteceu no nono mês. O rei estava sentado em seu apartamento do inverno, perto de um braseiro aceso. Assim que Jeudi terminava de ler três ou quatro colunas, o rei cortava com uma faca de escrivão e as atirava no braseiro, até que o rolo inteiro foi queimado no braseiro. Meu irmão, minha irmã, era inverno. Talvez o rei estivesse sentado junto ao fogo, aquecendo seus dedos dos pés e comendo uma maçã. O fato que o rei não gostou do que Jeúde estava lendo, porque gostava do seu estilo de vida injusto e não queria mudá-lo. Então cortou e queimou uma sessão após a outra do rolo, até queimar todas as profecias de Jeremias. Você pode imaginar, meu irmão, minha irmã, como Jeremias deve ter se sentido quando soube que todo o seu trabalho árduo havia sido queimado. Você imagina isso, meu irmão, minha irmã? Você consegue se identificar com essa experiência agora? Ou seja, você já trabalhou em alguma coisa por muito tempo, esforçou-se e fez tudo o que você podia e de algum modo deu tudo errado? A palavra para você é faça de novo. Você está conectado à videira, a Jesus? Se isso é o teu propósito, faça de novo. E foi isso que Jeremias fez. A resposta de Deus para o terrível dilema e desânimo de Jeremias foi em Jeremias 36, 28. Foi assim. Jeremias, pegue outro rolo e escreva nele todas as palavras que estavam no primeiro. Basicamente, meu irmão, minha irmã, Deus disse, Jeremias, vai pegar outro rolo e escreva tudo de novo. Faça tudo de novo. Se você e eu quisermos ser fortes e vitoriosos no reino de Deus, nós precisamos estar dispostos a fazer as coisas. ou depois fazê-las outra vez. E outra vez. E outra vez, se necessário. Até que aconteçam reviravolta. E o que Deus nos chamou para fazer seja concluído. Que esta palavra tenha falado ao seu coração. Vamos orar? Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento. Eu, meus irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, Papai querido, hoje aprendemos com o grande profeta Jeremias. Muitos que ouvem esta mensagem tiveram seus planos, projetos e sonhos destruídos. Senhor, deu tudo errado. Estão sem coragem, decepcionados com eles mesmos. Que esta mensagem e oração os encorajem novamente, seguindo o exemplo de Jeremias, para que recomecem suas vidas direcionadas por ti. Obrigado, Papai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe esta mensagem para edificar mais vidas, meu amado irmão e irmã. Te amo em Cristo Jesus. Se você gostou desta mensagem, compartilhe para edificar mais vidas. Caso queira adquirir o meu livro Terra Prometida 21 Lições que me Ajudaram a Vencer o Deserto, o link está na descrição deste vídeo. Aproveite a promoção por tempo limitado. Te amo em Cristo Jesus.